Quando entendemos a escala da megacrise, percebemos que não há nada que possa ser feito sobre o que está acontecendo num velho sistema de comportamentos e crenças. Não se pode parar uma mudança evolutiva que está codificada no todo de um processo do sistema de um planeta vivo como a Terra. A única resposta significativa para tal transição como a que está a ocorrer agora é para mudar a nossa consciência para enfrentá-la. E esta é precisamente a receita que aumenta e afirma a vinda da nosfera. Dr. José Arguiles Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E após anos de investigação e trabalho de campo por todo o planeta, o Dr. José Arguiles e Leodine Arguiles decifraram os códigos Maia e a Lei do Tempo e descobriram que há um grave erro no calendário gregoriano usado em todo o mundo. Com a finalidade de corrigir este erro, os Arguiles desenvolveram um plano de paz, que tem por finalidade substituir o calendário gregoriano pelo sincronário de 13 luas de 28 dias. E pelos estudos do sincronário, o dia 25 de julho é o dia fora do tempo. É como um equivalente ao ano novo do dia 1º de janeiro para o sincronário de 13 luas de 28 dias, embora na prática funcione de maneira diferente. O sincronário de 13 luas é uma ferramenta de sincronização que promove uma nova consciência. E por isso, o dia fora do tempo também é celebrado em muitos países como o Dia Internacional da Paz através da cultura. Considerando que a contagem de 13 meses de 28 dias do sincronário resulta em um período de 364 dias, ou seja, 13 luas vezes 28 dias é igual a 364 dias. O dia fora do tempo completa o tempo e também o giro espacial necessário para que se forme um ano inteiro de 365 dias. Como seu próprio nome diz, o dia fora do tempo. Ele não está dentro de uma semana, epital de 7 dias, e nem dentro de uma lua de 28 dias. Ele está entre um ano e outro. Portanto, o final do ano do sincronário de 13 luas está sincronizado com o dia 24 de julho, que é o dia 28 da lua 13. No dia seguinte ocorre o dia fora do tempo, que é o dia 25 de julho. A ele inicia-se um novo ciclo de 365 dias. E em 26 de julho é o primeiro dia da primeira lua. E nesse dia temos a oportunidade de reciclar, recomeçar, deixar ir e agradecer por todos os aprendizados que vivemos. É o dia para celebrar o tempo na forma de arte. E se essa for uma cultura de paz, amor, harmonia e equilíbrio, será muito melhor para a Terra e todos os seres vivos. O tempo é multidimensional. Ele não é linear como acreditamos. Passado, presente e futuro estão alinhados aqui e agora. E nós podemos, através da nossa consciência e conexão espiritual, navegar por esses planos da existência. Recebendo mensagens e curando camadas do nosso ser. A única coisa que existe é o agora. Quando você mergulha nessa verdade, pode acessar tudo o que quiser. E para esse dia em especial, você pode fazer o seguinte ritual. Primeiro, prepare um local sagrado em sua casa. Acenda velas, incensos, cuide da energia do espaço para você fazer a sua sintonização. Segundo, sente-se confortavelmente. Terceiro, preste atenção à sua respiração. Inspire e expire com consciência de que seu corpo é um templo conectado com esse portal. Quarto, visualize-se no centro da Terra, sob a luz da Lua e do Sol ao mesmo tempo. Num portal em que você pode acessar o seu passado, seu presente e seu futuro. Quinto, tome consciência das coisas do seu passado que você precisa liberar, das pessoas que precisa perdoar, das memórias que precisa soltar para ser mais feliz. Abra o seu coração e deixe a compaixão tomar conta de você. Solte o que foi com leveza. Sexto, visualize seu presente e agradeça por tudo o que você tem e é. Reverencia sua vida, as pessoas que você ama e o planeta. Sétimo, visualize todos os seres da Terra envoltos numa luz rosa de amor e paz, vibrando em união e harmonia. Oitavo, veja tudo o que você quer criar na sua vida. Seus sonhos, seus desejos e intencione isso na linha do tempo do seu futuro. Conecte-se de coração. Nono, volte para cá, abra os olhos e celebre. Gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se esse vídeo te ajudou e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e clique no sininho para você receber as notificações e ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. E lembre-se de curtir e compartilhar com seus amigos, se você sente no seu coração, para que mais e mais pessoas tenham conhecimento sobre este assunto. Lembre-se de deixar o seu comentário, é muito, muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso canal. Gratidão do fundo do meu coração, por acompanhar o nosso trabalho, por apoiar. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês, para nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos. Namastê. Um beijo no seu coração e nos vemos no seu coração e nos vemos no seu coração.